Tudo bom, pessoal? Eu recebi aqui um e-mail com uma informação que me questionaram e perguntaram, Daniel, olha, você diz que o custo de vida médio para uma família de três pessoas nos Estados Unidos fica aí entre 5 e 6, talvez 6.500 dólares por mês, mas o MIT Living Wage Calculator, ele traz um número totalmente diferente. Eles me mandaram esse artigo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem e eu vou comentar ele aqui para vocês, porque de certa forma eu concordo com eles também. Então vamos lá, quando eu falo para vocês que uma família de três pessoas conseguem viver com qualidade de vida, com um salário aí da família de 5 a 6.500 dólares, eu estou falando em, obviamente, vocês buscarem um bairro que é um pouco mais baixo, não é aquele top, não é aquele classe média alta, é uma classe média média, né? Você vai viver razoavelmente bem ali, confortável, num lugar seguro, com uma estrutura bacana, com um carro bom, não um carro de luxo. Você vai ter aí um seguro de um plano de saúde bom, mas não o mega top plus, você vai ter um lazer confortável, você vai poder sair para jantar com a sua família talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não toda semana e não todos os dias, né? Então é óbvio que quando eu falo, eu falo nesse sentido, tá? E esse estudo aqui do MIT, eu achei muito legal, eu vou deixar aqui para vocês olharem depois, porque ele fala em cada um dos 50 estados aqui dos Estados Unidos, e eu vou comentar para vocês esses 5, que são os 5 mais caros que tem como custo de vida aqui nos Estados Unidos. Lembrem que eu estou falando dos estados, então quando eles se referem a Washington aqui, eles não estão falando de Washington DC, eles estão falando de Washington State, tá? Então vamos lá. O primeiro deles, o mais caro de todos aqui, de acordo com o MIT, é Massachusetts. E aqui vocês vão ver que o custo aqui, ele é o custo individual, ele não está colocando custo familiar, ele está falando de um custo individual. E aí se vocês forem lá no site do MIT para ver quais são os critérios que eles colocam, eles colocam critérios para viver confortavelmente, ou seja, eles estão falando aqui de um padrão de classe média para média alta. Então obviamente vai sair totalmente desses custos aqui. E outra coisa, quando ele fala em individual, eu acho que se você for projetar isso para um custo familiar, não vai ficar tão diferente disso. Porque aqui ele está colocando uma pessoa só pagando o aluguel, ele está colocando uma pessoa só pagando luz, uma pessoa só pagando água, uma pessoa só pagando todas as despesas da casa ali. Mas se você colocar mais uma pessoa, o valor do aluguel vai ser o mesmo. Se for um casal, por exemplo, o valor do aluguel vai ser o mesmo. O custo de luz, energia, talvez suba aí, sei lá, 20%, ou seja, vai ser muito pequeno. Os custos acabam se dividindo em dois. Então assim, esse custo individual, de certa forma, eu enxergo que para ter mais uma pessoa, talvez mais uma pessoa e uma criança pequena, eu acho que esse custo não vai mudar. Eu acho que ficaria muito parecido disso aqui. Mas vamos lá. Primeiro, e lembra, aqui ele está falando de classe média mais alta. Eu, quando fiz o meu cálculo e falei aqui no vídeo para vocês, eu estava falando de classe média para baixo, tá? Sobreviver. Aqui ele está falando de viver com qualidade e luxo, tá? Pouco luxo, muito luxo, você vai gastar talvez o dobro disso. Mas com um luxo bom assim, numa qualidade razoável, bom, não grandes coisas, mas bom para mais, vocês vão viver com isso aqui sim, tá? Primeiro que ele fala é Massachusetts. Ele está falando de um salário anual de 116 mil dólares. Isso dá 9.700 dólares por mês. É o custo para você viver em Massachusetts isso? Não, definitivamente não. Se você for olhar ali bairros de classe média, talvez classe média mais baixa, você vai conseguir viver com menos do que isso. Ah não, eu quero morar em uma classe alta bacana, legal, top. Vizinhos, bacanas, tops, legais também, vai pagar mais. Quero ter um carro diferenciado, vai pagar mais. Quero ter um seguro, vai pagar mais. Quero ter um plano de saúde, vai pagar mais. E assim sucessivamente. É isso que eles estão colocando aqui, tá? Um custo de vida médio alto de qualidade, tá? Segundo, Havaí. Aí eu não concordo, tá? Aí eu não concordo. Eles compararem o Havaí com o Massachusetts, eu não concordo. Eu acho que o Havaí é muito mais alto do que o Massachusetts. Primeiro porque eu conheço pessoas que moram lá. Segundo, porque quando eu estive lá, eu quase tive que vender um rim para pagar as contas de lá. Porque são muito caros. Havaí é muito caro. Muito caro, tá? Principalmente por causa da questão de locomoção, né? Você tem ali... Tudo você tem que levar do continente para lá. Então você acaba tudo sendo muito caro. Tudo acaba sendo muito caro lá. E lá eles falam em 113.693. Mesma coisa, pouca coisa a menos aqui eles falam do que Massachusetts. Mas eu... Na verdade, eu acredito que o custo de vida lá seja maior. Então você não consegue ter a mesma vida que você teria em Massachusetts. Massachusetts com a mesma qualidade, na mesma proporção e tudo mais. Com as mesmas coisas no Havaí. Eu acho que no Havaí custariam mais caros. Minha sensibilidade, tá? Mas o MIT, quem sou eu para questionar o MIT, eles estão dizendo que é um pouco mais barato morar no Havaí. Califórnia. Califórnia está caro. Está caro mesmo. Está bem caro. E eles comparam aqui o mesmo preço, mesma coisa do Havaí. Eu acho que o Havaí também é um pouco mais caro do que a Califórnia aqui, tá? Obviamente, se você for pegar algumas áreas ali nobres, São Francisco, Los Angeles, você pode botar mais três zeros aqui do lado desse número, tá? Mas eles estão falando também em 113.600 por ano, o que daria 9.400 dólares por mês uma pessoa, tá? New York, eles estão falando em 111.738, o que daria 9.300 dólares por mês para uma pessoa. Eu acho que você consegue viver com menos do que isso também, né? Dependendo de onde você for ali em Nova York, principalmente pela questão da mobilidade urbana ali, metrôs e tudo mais, você consegue se movimentar razoavelmente bem morando em lugares não tão próximos, assim, de grandes centros que vão acabar te cobrando e um preço muito mais alto, né? Mas ali realmente está muito caro e eu acredito que esse número aqui seja real, tá? Um padrão de vida. Aí eu já não diria nem 9.300, eu não diria nem alto-alto, eu já diria mais para um médio quase chegando no alto ali, porque lá realmente é muito caro. E o quinto lugar é Washington State, onde ele coloca 8.800 dólares por mês. Essa eu não posso falar muito para vocês, porque as pessoas que eu conheço que moram ali, elas falam realmente que o custo de vida está alto, mas eu tenho outras pessoas que moram ali também e que dizem que eles conseguem viver muito bem com a esposa ganhando 4.000 por mês, o marido ganhando 4.000 por mês, eles conseguem sobreviver super bem e ainda tem uma poupança. Então, essa questão de Washington State aqui, eu acho que talvez o número seja um pouco menor, mas eles falam aqui em 8.800 por pessoa para ter uma classe alta. Eu acho que menos do que isso também. E aí eles continuam aqui o artigo, dizendo que a média nacional é em torno de 7.500 dólares por mês para uma pessoa. Eu concordo com eles. Eu acho que esse é o número real, onde você fala, olha, eu vou ter uma classe... Eu vou morar sozinho, vou ter uma classe média alta, vou ter um carro bom, vou morar num lugar bacana, vou ter um conforto, vou sair para jantar, vou de vez em quando sair com um happy hour com os amigos, vou estudar, enfim, você vai acabar gastando 7.500 dólares por mês, você tendo esse padrão um pouco mais alto. Então, eu acredito que isso daí está sim dentro de um número real e eu acredito que se você tiver também mais uma pessoa, o número não vai fugir muito disso daqui não. Então, não acho que seja muito diferente disso. Em média nacional, 7.500 dólares aí, um padrão médio alto para uma família de três pessoas, eu acredito que você consegue manter isso sim. Talvez uma família de duas pessoas, com certeza você vai conseguir manter dentro de um salário de 7.500 dólares por mês, um nível médio alto, tá? Com carro bom, casa boa, plano de saúde bom e assim por diante. Eu vou deixar aqui para vocês, porque eles trazem aqui também várias outras informações, como pessoas que pagam custos extras, questão de single tax, o tipo de viagens que as pessoas fazem, compras e tudo mais, eles planilham tudo isso. Então, se você está pensando em morar em algum desses estados, eu acho que seria legal, de repente, fazer uma brincadeira ali para ver o que eles acham. Lembra que é médio alto, tá? Então, eu acredito que o número real vai ficar um pouco abaixo daquilo ali se você for ter uma vida normal, média. Eu acho que você consegue viver muito bem tendo uma vida média por aqui, certo? Vou deixar aqui na descrição, se você mora em um desses estados, comente aqui para a gente, por favor. Diga quanto que você acha, se esse número está muito alto, se esse número está muito baixo, se o custo aí está muito alto. Fala aqui para a gente, com certeza, acaba ajudando muito as pessoas que estão assistindo o vídeo e muitas vezes não sabem nem por onde começar a olhar isso daí, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.